Acessibilidade e retenção. Essas são as duas grandes vantagens de quando você adiciona legenda nos Stories ou em vídeos curtos. Se você usa o Instagram com frequência, você já deve ter percebido que Stories legendados estão cada vez mais em alta. No TikTok você também já deve ter encontrado vários vídeos que são legendados. Isso está sendo usado cada vez mais porque torna seu conteúdo mais acessível. Às vezes a pessoa não pode ouvir o áudio do seu vídeo e é um recurso que aumenta muito a retenção do vídeo. Mas, Darlan, como inserir legenda nos Stories ou em vídeos curtos? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como legendar vídeos, seja para o Stories do Instagram, para o TikTok, para o Reels. Dá para usar em qualquer lugar. Você só vai precisar usar o seu celular. Antes de começar eu só peço que você deixe um like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. É só descer um pouquinho aqui o vídeo e clicar no botão de gostei. Isso vai me ajudar demais. Combinado? Então vamos para as legendas. Um tempo atrás o Instagram tinha liberado dentro do próprio aplicativo uma funcionalidade de legendas automáticas, se chamava Captions, mas só funcionava em falas em inglês. Então aqui no Brasil eu acho que nunca funcionou. Atualmente esse recurso não aparece mais no Instagram. Talvez tiraram ali para fazer um teste, quem sabe eles reativam esse recurso. Mas se não dá para fazer isso pelo Instagram ainda, como nós vamos fazer? Isso não é um problema para a gente porque o que não falta aqui no canal são ferramentas para a gente fazer posts, legendas, vídeos. Então vamos lá. O aplicativo que nós vamos usar se chama CapCut. É um aplicativo editor de vídeos, aplicativo profissional para usar no celular. Funciona tanto para Android quanto para iOS. Aqui eu estou na Play Store. É só você baixar. Aqui já está instalado. Então eu tenho um botãozinho aqui abrir. Vou clicar em abrir para mostrar para você como ele funciona. Depois de baixar o aplicativo você precisa primeiro de tudo gravar o vídeo no seu celular. Você pode gravar diretamente lá no Story do Instagram, mas aí depois você vai precisar baixar esses Stories, legendar e depois publicá-los. Ou então você pode gravar usando a câmera do seu celular mesmo, sem precisar entrar dentro do Instagram. Vai funcionar da mesma forma. Então eu vou gravar aqui um vídeo de exemplo para gente legendar. Está vendo essas legendas que estão aparecendo aqui no vídeo? Se você quer aprender a fazer de uma forma fácil e automática, acabei de postar um vídeo lá no YouTube mostrando o passo a passo de como fazer. Confere lá. Beleza, já gravei o vídeo aqui, só um exemplo. E agora a gente vai abrir o CapCut para importar esse vídeo e inserir as legendas. Então vou clicar aqui em abrir. Eu já tenho aqui alguns projetos de outros vídeos que eu editei aqui dentro, mas basicamente você vai clicar em novo projeto, você vai selecionar o vídeo que você deseja legendar. Então vou clicar aqui no vídeo, vou clicar na opção adicionar e esse vídeo já está aqui na minha timeline. Se eu pressionar o play aqui vai tocar o áudio normal. Se você quiser mais mais informações, informações mais detalhadas do CapCut, como editar, como colocar transições, eu vou deixar um vídeo aparecendo aqui no card e na descrição também. Aqui nesse vídeo, nesse exemplo, eu só vou mostrar para você como inserir as legendas. Então temos aqui o vídeo, ele não vai precisar fazer nenhuma edição nele. Para você inserir as legendas você precisa vir aqui no menu texto, que está aqui na parte de baixo. E nós temos uma opção chamada legendas automáticas. Clicando aqui em legendas automáticas, você vai precisar selecionar aqui, você quer criar as legendas do som original? Sim. É só clicar aqui em continuar. Beleza, depois de alguns segundos aqui já temos as legendas inseridas. Aqui eu vou dar o play para você ver como ficou. Está vendo essas legendas que estão aparecendo aqui no vídeo? Se você quer aprender a fazer de uma forma fácil e automática, acabei de postar um vídeo lá no YouTube mostrando o passo a passo de como fazer. Confere lá. Legendas estão prontas. É possível que a gente edite essas legendas, que a gente movimente, mude o estilo delas. Então, se eu seleciono aqui essa camada da legenda, eu posso fazer algumas modificações usando as alças laterais. Está vendo? Eu posso também clicar no lápis de edição, que daí eu posso fazer alguma edição textual. Eu posso colocar a letra maiúscula, por exemplo. Então, vamos colocar aqui. Está vendo? Eu poderia também colocar está vendo, que seria o português correto. Então, aqui eu faço a edição textual. Temos esse menu aqui. Fonte, estilo, efeitos, balão. Se eu clico em estilo, eu consigo fazer uma modificação no formato dessas legendas. Selecionando essa opção amarela, eu consigo editar o estilo dessa legenda. Então, eu tenho aqui algumas cores e daí você pode dar uma brincada. Selecionei essa opção, eu vou clicar aqui em confirmar e essa legenda já está editada. A próxima legenda também, ele já vai puxar o estilo da primeira legenda. E daí você pode ir fazendo essas edições caso você queira mudar o visual, mudar alguma coisa aqui na sua legenda, mas é de forma automática. Alguns segundos a gente já criou aqui, de uma forma muito fácil. Beleza, terminei de fazer aqui as legendas. A gente precisa fazer o que agora? Exportar esse vídeo para a gente usar, seja no Instagram, no Store, no TikTok. Para exportar, você vai utilizar esse botão aqui na parte superior. Vai clicar lá e automaticamente ele já vai exportar. Ele vai pegar o formato da gravação do vídeo, que foi no formato vertical e ele já exportou. Agora eu vou clicar aqui em concluído e eu vou abrir esse vídeo para você ver como ficou. Está vendo essas legendas que estão aparecendo aqui no vídeo? Se você quer aprender a fazer de uma forma fácil e automática, acabei de postar um vídeo lá no YouTube mostrando o passo a passo de como fazer. Beleza? Vídeo legendado. Se eu quisesse já enviar direto lá para o Instagram, eu vou clicar aqui em compartilhar. Tem aqui o Instagram Store, selecionei e daí ele já vai cair direto dentro do Store lá do Instagram. Ele já está dividido aqui em dois Stories, porque deu um pouquinho mais de 15 segundos. E basicamente é isso, de uma forma bem rápida a gente conseguiu criar as legendas. detalhe muito importante, esqueci de falar. Aqui dentro do CapCut, sempre que você cria um novo projeto, eu vou selecionar aqui novamente, ele vai ficar salvo. Então, selecionei aqui o projeto, eu tenho aqui as legendas, o vídeo certinho. No final do vídeo, todo vídeo novo que você cria aqui dentro, ele adiciona uma tela final, que é essa logo ou marca aqui do CapCut. Para você remover isso é só selecionar essa tela final, clicar aqui em excluir, daí você já tira essa logo. Daí é só exportar novamente e você vai ter o vídeo sem marca d'água, sem nada aí na galera do seu celular. Beleza? Esse é um tipo de legenda que vai funcionar tanto no Instagram, quanto para o TikTok, Reels, YouTube, enfim, funciona em qualquer tipo de vídeo. E um recado importantíssimo, clique no botão inscrever-se aqui no canal para sempre receber os conteúdos. São dicas, tutoriais, estratégias de marketing, tudo o que você precisa para divulgar e crescer o seu negócio. é só clicar no botão inscrever-se. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.